Olá minha amiga, mais uma vez aqui comigo, estou super feliz, já cheguei aos 1.100 inscritos meu canal está crescendo graças a você, mas se você é nova aqui e ainda não me conhece eu sou Debbie Colombo do Criando e Reciclando, bom e se você não é inscrito ainda no canal aproveita agora, se inscreva, ative o sininho e se você gostar da ideia que eu vou te dar aqui agora deixa seu like, ok? E qual é a ideia, Débora? Qual é a ideia? É essa caixinha aqui em formato de ovo de Páscoa muito linda, muito fofa, bem espaçosa, olha aqui, onde você pode colocar bombons, chocolates, balinhas, enfim o que você quiser e sair presenteando as suas crianças ou até mesmo vendendo, né minha amiga? porque aqui o canal, o intuito é esse, fazer peças vendadas onde você possa fazer e vender, combinado? muito bem, agora eu tenho uma dica aí para você que é artesão, que é artesã e tem dificuldades de vender o seu artesanato os seus problemas já acabaram, porque eu tenho uma dica bem legal que eu vou dar lá no final do vídeo primeiro eu quero que você assista o passo a passo, aprenda a fazer essa caixinha para você fazer e vender e para você vender, eu vou te ensinar como fazer lá no final do vídeo vou te dar a dica e você vai colocar em prática, ok? então eu te espero lá, vamos ao passo a passo? vamos iniciar mais um passo a passo de hoje, que é a nossa caixinha em formato de ovo de páscoa bom, vamos precisar do molde que eu vou deixar na descrição deste vídeo que é lá no meu blog, tá bom? vou deixar o link, vocês vão lá, acessam e imprimem o molde bom, vamos precisar duas vezes no papelão uma vez no... desculpa, engasguei uma vez no estampado e três vezes no liso, ok? muito bem bom, vamos precisar de duas tirinhas para envolver toda a volta do ovo e também de pedacinhos 10 por 6, ok? que nós vamos fazer os rolinhos no meu, deu 32 rolinhos, mais ou menos, tá? então, faça uns 30 se faltar, vocês completam para não ficar desperdiçando material beleza? então, eu vou ensinar agora como fazer os rolinhos vamos pegar o pedacinho 10 por 6 vamos passar cola quente na beiradinha e dobrar assim e aí, vamos iniciar rolando até o final enrola, enrola, enrola aí, no final, vamos passar cola instantânea, tá? cola quente vai ficar muito grosseira a cola instantânea vai ficar muito melhor ok? muito bem veja como ela adere bem pressiona até ela colar e pronto nosso rolinho já está pronto vou fazer mais um para você ver, ó pegar a cola quente passar na beiradinha colar e começar a enrolar tá vendo? muito fácil de fazer, minha amiga dá para você fazer os 30 e poucos bem rapidinho ok? passa a cola instantânea dá uma pressionadinha opa, aí deixou meio larguinho, tá? você pega, volta aqui a cola instantânea se você for bem rapidinho se você for bem rapidinho dá para você descolar tá vendo? ó, descolei arrumei e colei de novo ok? certo então vamos fazer as 32 pecinhas mais ou menos, tá? então faça 30 vê se quantas vai faltar e faz agora nós vamos colar o papelão e duas partes lisas tá? que vai ser a base da caixinha tá? vamos usar a cola quente ou também se você quiser pode ser a cola instantânea bom se você já estiver gostando da ideia minha amiga deixa um like aqui pra mim que com isso vai ajudar muito o meu canal a crescer e eu poder trazer vídeos novos toda semana terças, quintas e sábados tem vídeo novo aqui no canal e se você ainda não é inscrita no canal aproveita, se inscreva e deixe o seu like ok? bom antes da gente colar a outra parte que é a estampadinha vamos colocar o detalhe, tá? aí você vai usar a sua imaginação eu usei apenas fitas mas você pode colocar um coelhinho você pode colocar uma cenourinha você pode colocar o que você quiser tá bom, minha amiga? você vai usar a sua criatividade a sua imaginação neste momento eu estou apenas dando uma sugestão beleza? muito bem então você vai pegar vai deixar a meia em diagonal a sua fita eu coloquei uma larga de organza e uma outra estampadinha tá vendo? ó ficou bem charmoso então vamos fazer isso antes de colar no papelão tá vendo? e eu fiz um lacinho também tá? depois você pode fazer um lacinho também do seu gosto agora sim vamos colar essa parte no papelão como eu já tinha feito da outra é o mesmo processo agora sim vamos colocar ela acima, tá bom? aí você pode colocar lacinho o que você quiser como eu disse você vai usar a sua imaginação pra dar um charminho eu também coloquei um botãozinho que é um coelhinho que eu tenho aqui tá vendo? ficou bem gracinha também certo? vai ficar assim agora nós vamos pegar aquela tirinha não tem, tá? o comprimento dela porque você vai ter que usar toda a volta mas é de dois centímetros e de um lado eu passei eu cortei com cola de picotar mas se você não tiver pode ser reta também tá? isso é apenas uma sugestão também vamos passar cola quente na beiradinha e vamos envolver toda a volta como eu estou fazendo no vídeo ok? e vamos fazer isso em toda a volta da caixinha no caso da tampinha e assim vamos até o final eu também tenho minhas amigas as minhas redes sociais facebook instagram pinterest e o Vigo Vídeo dá um pulinho lá que todo dia eu coloco alguma coisa nova avisando os meus vídeos enfim vamos lá seguir a nossa rede social bom agora chegando ao fim vamos cortar o excesso vamos colar e nessa partinha da emenda eu usei cola instantânea pra não ficar grosseiro tá? essa cola quente vai ficar muito grosseira então eu uso sempre no final cola instantânea assim como eu estou fazendo beleza? muito bem a nossa tampinha já está pronta linda maravilhosa vamos reservar ela agora e vamos fazer a base da caixinha bom todos os nossos rolinhos já estão prontos tá? eu já adiantei os meus agora vamos iniciar a colagem eu iniciei com cola quente tá? mas eu achei que não ficou legal tá? então eu resolvi fazer com cola instantânea você vai colar bem rentezinho a base tá? não deixa passar pra fora senão a tampinha não vai fechar ele vai ficar um trabalho muito feio então vamos atentar a isso e vamos colar bem rentezinho e bem uma juntinho da outra como eu estou fazendo no vídeo tá vendo? então agora eu resolvi usar cola quente ou cola instantânea porque a cola quente ficou grosseiro demais tá? então você vai passar cola embaixo e nas laterais é só seguir o que eu estou fazendo no vídeo ok, minha amiga? muito bem tá vendo? ela cola bem rapidinho agora vamos fazer ela em toda a volta da nossa caixinha tá? com bastante cuidado bastante atenção pra não ficar torto tá bom, minha amiga? que o acabamento é essencial tá? então vamos fazer toda a volta eu vou fazer o meu e já volto com vocês pronto aqui está a minha caixinha ela está praticamente pronta agora nós vamos fazer o acabamento com a outra fitinha que nós cortamos de dois centímetros e sempre vamos iniciar na parte de baixo tá? vamos iniciar com cola quente e seguir toda a volta da nossa caixinha como nós fizemos na tampinha ok? ok bom, chegando no final vamos tirar o excesso tá vendo? está pronta a nossa caixinha não ficou fofa? eu achei ela maravilhosa aí você vai poder colocar o que você quiser minha amiga bombom chocolate balinhas enfim o que você quiser eu coloquei aqueles mini ovinhos de páscoa tá vendo? coube um saquinho inteiro de ovinho ela é bem espaçosa eu espero que vocês tenham gostado dessa dica e te espero no próximo vídeo tchau aprendeu a fazer minha amiga? aprendeu né? é muito facinho de fazer aqui nós trabalhamos com materiais recicláveis que é o papelão e o EVA que é o material barato você pode fazer e vender várias dessa aí até a páscoa ok? combinado? então tá bom agora vamos a dica que eu disse lá no começo do vídeo que é como você vender o seu artesanato pelo WhatsApp muito fácil é o treinamento venda mais pelo WhatsApp quem dá esse treinamento é a Kelly Assouza ela é expert no WhatsApp e ela vai te ensinar todas as dicas tudo que você nem imagina que tem dentro do seu WhatsApp aí o que que acontece você vai vender para o Brasil todo para a sua cidade cidades vizinhas enfim você vai ter um mundo na palma das suas mãos então minha amiga vai lá eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você se informar tirar todas as suas dúvidas lá tem depoimentos de alunos que já fizeram e eu também já fiz e já estou pondo em prática eu já consigo vender muito bem pelo meu WhatsApp e eu quero passar essa informação para você por isso que eu estou dando essa dica e eu te garanto é 100% de garantia 7 dias se você não gostar do treinamento você pode pedir o seu dinheiro de volta ah e tem mais além do treinamento dentro dele você vai ganhar 12 bônus com pessoas tops professores incríveis que sabem o que está falando eles vão ensinar como você montar e vender pelo Instagram também você abrir uma página no Pinterest você mexer no Facebook você também aprender a fazer a sua própria logo marca não é legal tudo dentro desse treinamento gratuito tá bom então minha amiga vai lá e acesse o site depois você me conta aqui nos comentários ok então beijos e até o próximo vídeo tchau 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 tchau